Macdonald foi um grande autor de contos de fadas do século XIX e influenciou uma infinidade de escritores, entre eles J. R. R. Tolkien. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre George Macdonald, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. George Macdonald nasceu em 10 de dezembro de 1824 em Huntley, Aberdeenshire, na Escócia. Foi autor, poeta e pastor. Ficou mais conhecido por seus romances de fantasia. Entre aqueles que supostamente foram influenciados por ele, estão Lewis Carroll, J. M. Barrie, Lord Dunstan, Mark Twain, Robert E. Howard, Chesterton, C. S. Lewis e J. R. R. Tolkien, apenas para citar alguns. C. S. Lewis chegou a escrever que considerava Macdonald o seu mestre. Lewis registrou que, Certo dia, peguei um exemplar de fantastes numa livraria na estação de trem e comecei a ler. Poucas horas depois eu sabia que havia cruzado uma grande fronteira. J. K. Chesterton citou The Princess and the Goblin como o livro que fez uma diferença em toda sua existência, ao mostrar quão perto de nós estão as melhores e as piores coisas desde o início, e transformando todas as escadas, portas e janelas em coisas mágicas. O pai de George Macdonald era um dos chamados Macdonalds de Glencoe, descendente direto de uma das famílias que sofreram o massacre de 1692. Na ocasião, cerca de 30 Highlanders, da família Macdonald, foram mortos por forças do governo, supostamente por não terem jurado lealdade aos novos monarcas, Guilherme III da Escócia e Maria II. Macdonald cresceu num lar excepcionalmente rico em letras. Um de seus tios maternos era um notável erudito celta, editor do Gaelic Highland Dictionary e colecionador de contos de fadas e poemas celtas. Seu avô paterno apoiou a publicação de uma edição de Ocean, um polêmico texto celta que alguns acreditam ter contribuído para o início do romantismo europeu. Outro tio de Macdonald era estudioso de Shakespeare e seu primo paterno era mais um acadêmico celta. Seus pais eram ambos leitores. O pai lia de Newton a Darwin, enquanto a mãe tinha recebido uma educação clássica que incluía vários idiomas. Há registro de que a infância de George foi marcada por problemas de saúde nos primeiros anos. Ele teve problemas pulmonares, como asma, bronquite e até tuberculose. Essa doença inclusive acabou matando alguns de seus parentes. Mesmo na maioridade, George viajava frequentemente em busca de ar puro para seus pulmões. Macdonald cresceu na igreja congregacional, mas sua família era bem atípica. O avô paterno nasceu católico e virou presbiteriano. A avó materna era rebelde de uma igreja independente. O irmão de sua mãe era um radical de língua gaélica que se tornou moderador da Igreja Livre. Já sua madrasta, de quem ele era muito próximo, era filha de um pastor episcopal escocês. George Macdonald se formou na University of Aberdeen, em 1845, com mestrado em Química e Física. Ele passou os próximos anos de sua vida lutando com questões de fé e decidindo o que fazer de sua vida. Seu filho, o biógrafo Greville Macdonald, afirmou que o pai poderia ter seguido a carreira médica, mas acredita que a falta de dinheiro pôs fim a essa perspectiva. Foi apenas em 1848 que George começou o treinamento teológico no Highbury College, para o Ministério Congregacional. Macdonald foi nomeado ministro da Trinity Congregational Church, em Arundel, em 1850, depois de servir brevemente como ministro local na Irlanda. Mas seus sermões, que pregavam o amor universal de Deus e que todos eram capazes de redenção, foram pouco prestigiados e seu salário foi cortado pela metade. George Macdonald casou-se com Louisa Powell em 1851, com a qual teve onze filhos, sendo cinco meninas e seis meninos. Um deles, Greville, escreveu inúmeros contos de fadas para crianças, e também garantiu que novas edições das obras de seu pai fossem publicadas. Em maio de 1853, ele apresentou a sua resignação como pastor em Arundel. Envolveu-se depois do trabalho ministerial em Manchester, mas abandonou por problemas de saúde. Chegou a morar em Londres, onde lecionou por um tempo na University of London. Muitos consideram Macdonald como o pai fundador da fantasia moderna. Claro que Tolkien já recebeu o mesmo título, e até Robert E. Howard. Eu acho que um Macdonald pode ser considerado talvez o avô da fantasia moderna. O primeiro romance de Macdonald, chamado David Elginbrod, foi publicado em 1863. As obras mais importantes dele são os romances de fantasia Phantastes, The Princess and the Goblin, At the Back of the North Wind e Lilith. E os contos de fadas The Light Princess, The Golden Key e The Wise Woman. Macdonald chegou a dizer que não escrevia para crianças, mas para aqueles que eram como crianças, sejam eles de 5, 50 ou 75 anos. Após o sucesso literário, Macdonald chegou a fazer uma turnê de palestras nos Estados Unidos entre 1872 e 1873. Nessas palestras, ele falou sobre outros poetas, como Robert Burns, Shakespeare e Tom Hood. As palestras foram um grande sucesso, chegando a 3 mil ouvintes só em Boston. George Macdonald foi uma espécie de mentor a Lewis Carroll, pseudônimo de Charles Ludwig Dodgson, autor de Alice no País das Maravilhas. Foi a recomendação de George e o entusiasmo de seus filhos e filhas pela história que convenceram Carroll a publicar Alice. Foi também Carroll o responsável por inúmeros registros fotográficos de George e sua prole. A forma de Macdonald de utilizar a fantasia para explorar a condição humana influenciou uma grande geração de autores, como eu falei no início. C.S. Lewis chegou a colocá-lo como um personagem em The Great Divorce. Em 1877, George entrou para a lista civil de pensão, ou seja, passou a receber uma espécie de benefício do governo. Em 1879, mudou-se com a família para a Riviera, na Itália. Lá ele passou a frequentar uma igreja anglicana. Durante os 20 anos em que viveu na Riviera, Macdonald escreveu quase metade de toda a sua produção literária, especialmente a parte fantástica. Na época, ele fundou a Casa Coragio, que se tornou um renomado centro cultural. Em 1900, mudou-se para Hellesmere, em Surrey, na Inglaterra. Faleceu em 18 de setembro de 1905, em Ashtead, também em Surrey. Foi cremado e suas cinzas enterradas na Itália, no cemitério inglês de Bordigueira, onde também repousam sua esposa Louisa e filhas Lilia e Grace. E sobre Tolkien como leitor de George Macdonald? Aparentemente, Tolkien gostou das histórias dele no começo de sua vida de leitor, nos primeiros contatos com contos de fadas. Depois, na velhice, chegou a declarar que não suportava mais Macdonald. Na biografia oficial de Tolkien, Humphrey Carpenter registrou que, na época em que Mabel dava livros de histórias para Ronald, entre aspas, agradaram-lhe ainda mais os livros de Curd, de George Macdonald, que se passavam num reino remoto onde gobelins deformados e malévolos espreitavam sob as montanhas. As histórias de Curd são as que fazem parte dos dois livros de Macdonald chamados The Princess and the Goblin e a continuação The Princess and Curd, histórias de princesas, reinos distantes, goblins, monstros e aventuras. Essas histórias de Curd, portanto, estavam entre as favoritas de Tolkien durante a infância, então muito daquilo que formou seu imaginário nasceu dessas obras de Macdonald. Tanto que Carpenter considera que os gobelins ou goblins de O Hobbit devem muito àqueles que Tolkien leu em Curd. Como vimos lá no TT número 52, sobre o livro Ferreiro de Bosque Grande, essa história nasceu a partir do convite que Tolkien recebeu para escrever o prefácio de uma nova edição de The Golden Key, de George Macdonald. Tolkien começou a escrever o tal prefácio e dentro dele esboçou uma história de fadas. Essa história tomou o corpo e o prefácio acabou ficando de lado e inacabado, bem típico do Tolkien. A história surgiu de um modo curioso. Um editor norte-americano pedira a Tolkien um prefácio para uma nova edição de The Golden Key, de George Macdonald. Normalmente ele recusava convites desse tipo, mas dessa vez, por nenhuma razão aparente, aceitou. Começou a trabalhar no fim de janeiro de 1965, em uma época em que estava especialmente deprimido. Achou o livro de Macdonald muito menos do seu gosto do que recordava, e notou que era mal escrito, incoerente e ruim, a despeito de alguns trechos memoráveis. Na verdade, Tolkien não possuía a mesma devoção apaixonada a Macdonald de C.S. Lewis. Gostava dos livros de Curdy, mas achava que boa parte dos escritos de Macdonald era prejudicada pelo seu conteúdo alegórico moral. Mas apesar dessa reação à história, e mais uma vez de modo nada característico, empenhou-se na tarefa como se tivesse de terminar alguma coisa para provar que não era incapaz de trabalhar. Corroborando essa opinião de Tolkien, que admirava Macdonald na infância, mas depois perdeu o encanto por aquelas antigas histórias de fadas, temos uma entrevista que o próprio Tolkien concedeu em 1967 ao fanzine Nikkas. Poderia mencionar dois ou três de seus livros favoritos? O senhor tem livros favoritos, quer neste momento, quer livros que tenham perdurado durante seu período de leituras? Não, acho que não. Penso que nasci com o que se poderia chamar de mente inventiva, e os livros que permaneceram em minha mente permanecem como as coisas que adquiri, e realmente não se parecem muito com o próprio livro. Por exemplo, agora acho que não suporto os livros de George Macdonald a qualquer preço que seja. Acho agora que não aguento. O mesmo com a maioria dos livros que li. Acho que como menino, She me interessou tanto quanto qualquer outra coisa, como o fragmento grego de Aminatas, que era o tipo de máquina que fazia tudo mover-se. Ainda que seu gosto pessoal maduro não suportasse mais Macdonald, Tolkien chegou a apresentá-lo a seus próprios filhos, que também tinham nas histórias de Curdy as suas preferidas. Raymond e Scholl citam em seu Companion and Guide um manuscrito de Tolkien arquivado lá na Bodleian Library, onde ele registra que, uma memória altamente seletiva reteve apenas algumas impressões de coisas que me comoveram, e a releitura crítica de George Macdonald me encheu de desgosto. Scholl e Raymond registraram ainda que a admiração de Tolkien por Macdonald desapareceu porque as histórias dele muitas vezes continham uma voz de narrador e muitos ensinamentos morais, lembrando o estilo literário de O Hobbit, que o próprio Tolkien lamentou mais tarde. Por isso que naquela entrevista para o fanzine Nickas, Tolkien chegou a chamar Macdonald de uma horrível vovó. Música Então é isso, pessoal. Embora na vida adulta Tolkien tenha reconsiderado seu gosto por George Macdonald, é inegável que ele foi um dos seus preferidos na infância. Sem dúvidas, aquelas memórias de velhas aventuras ressoaram em sua imaginação ao conceber a Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam o nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!